Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal TV Notícias e nesse vídeo trago as últimas informações sobre o ex-jogador Pelé. Família é chamada às pressas ao hospital e confirmação após internação na UTI é dada em vídeo emocionante que foi divulgado. Mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora editor puxa a vinheta. Agora vamos lá pessoal, mas antes uma perguntinha. Você gosta do Pelé? Sim ou não? De 0 a 10, que nota você dá para ele? Já comente aí embaixo, tá bom? Pois quem acompanha o nosso canal sabe que o ex-jogador Pelé de 80 anos está internado desde o fim de agosto e no último dia 4 ele realizou uma delicada cirurgia para retirada de um tumor. O rei passou algumas semanas na UTI se recuperando e dias atrás, após uma reviravolta em seu quadro de saúde, ele acabou recebendo alta, porém, o que não podia acontecer, infelizmente aconteceu. Isso porque, Pelé passou por uma instabilidade respiratória e retornou à ala de tratamento intensivo, a UTI. E em um comunicado dado pela equipe médica foi dito o seguinte. Edson Arantes, do nascimento, apresentou breve instabilidade respiratória nessa madrugada e, como medida preventiva, foi transferido para a UTI. Ele encontra-se, neste momento, estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório e segue em recuperação do pós-operatório abdominal, dizia a nota divulgada pelo hospital, galera. E após essa piora dele, pessoal, a família de Pelé foi chamada às pressas ao hospital e sua filha, Akelly Nascimento, decidiu abrir o jogo e fez um longo pronunciamento em suas redes sociais e disse o seguinte. Oi, amigos, não sei o que está saindo de notícia aí fora, mas meus DMs estão bombando. Já tem muita ansiedade correndo pelo mundo hoje em dia e nós não queremos ser motivo demais. Ele está se recuperando bem e dentro do quadro normal, prometo. Ele não gosta quando eu falo isso, então, por favor, não contem para ele, mas ele já é um senhor velhinho. No quadro normal de um senhor de idade, depois de uma operação dessas, às vezes são dois passos para frente e um para trás. É muito normal. Ontem, ele estava cansado e deu um passinho para trás. Hoje, ele deu dois para frente. Quero agradecer novamente e sempre toda a equipe brilhante aqui do Einstein e mais ainda, toda essa energia boa que vocês estão transmitindo, disse a filha do ex-jogador, que ainda divulgou um vídeo em que mostra ele realizando sessões de fisioterapia pessoal. Confiram. Bom, galera, que ótima notícia, né? Que o rei do futebol esteja bem o mais rápido possível. Peço a você que está nos assistindo até aqui, que deixe seu comentário aí embaixo com sua opinião e não se esqueça de deixar o gostei no vídeo para nos ajudar, tá bom? Se for novo no canal, peço que se inscreva e clique no sininho. Nós vamos ficando por aqui. Valeu e fui! Valeu e fui!